Boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas à festa de Nossa Senhora Santana aqui em Tupi. Vai começar a Santa Missa, depois teremos a procissão e nós vamos estar filmando tudo. Vai começar a grande festa aqui em Tupi. Pela primeira vez vai ser com pau, para que todos vejam lá fora em nome de Jesus. Feliz tarde para todos. A todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Intenções da Santa Missa pelos ciências falecidos. José Pereira, o plano de salvação. Assim, São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria Santíssima, a Mãe de Cristo, cumprem sua missão, já educando Maria nas coisas do céu. Bendizemos a Deus pelo chamado de São Joaquim e Santa Ana, como também pelos avós, que hoje relembramos com muito carinho. Sejam, pois, benditos todos os que amam nosso Senhor. Vamos dar início cantando. Mãe adorável da Virgem pura, luz divinal do sol boente, iluminai a nossa mente. Anjos, cantai com alegria, salve a Santa Ana, Mãe de Maria. Anjos, cantai com alegria, salve a Santa Ana, Mãe de Maria. Anjos, cantai com alegria, salve a Santa Ana, Mãe de Maria. Anjos, cantai com alegria, salve a Santa Ana, Mãe de Maria. Centro de amor e de tenora, Mãe adorável da Virgem pura, luz divinal do sol boente, Iluminai a nossa mente, salve a Santa Ana, Mãe de Maria. Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs. Encerramento da festa da nossa Padroeira, Senhora Santana, que neste é a comunidade de Tupi. Acolher a cada um que veio participar, os que moram aqui, no distrito de Tupi. Também os que moram em outras comunidades, a equipe litúrgica. Vamos acolher a todos com bonita salva de palmas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, seja bem-vindo ao Lelê, seja bem-vindo ao Lelê, seja bem-vindo ao Lelê. Paz de Deus pra você, que veio participar. Paz de Deus pra você, que veio participar. Sejam bem-vindos ao Lelê, seja bem-vindo ao Lelê. Sejam bem-vindos ao Lelê, seja bem-vindo ao Lelê. Paz de Deus pra você, que veio participar. Paz de Deus pra você, que veio participar. E vamos voltar o nosso olhar para a imagem da nossa... Santana! Viva! Viva a nossa Padroeira! Viva! E vamos preparar o nosso coração para pedir... Meu pecado vem lavar com seu amor Piedade, Senhor Tem piedade, Senhor E liberta minha alma para o amor Perdão, Senhor Porque sou tão pecador Perdão, Senhor Sou pequeno e sem valor Mas mesmo assim Tu me amas Quero então Te entregar meu coração Suplicar o teu perdão Mas mesmo assim Tu me amas Quero então Te entregar meu coração Suplicar o teu perdão Piedade, Senhor Em piedade, Senhor Teu pecado vem lavar com seu amor Piedade, Senhor Em piedade, Senhor E liberta minha alma para o amor Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Oh, glória Oh, glória Oh, glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh, glória Oh, glória A Deus Pai A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Deus e Pai Nós os louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos sonhos agradecemos Senhor, Senhor Senhor, nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas ser Tua Oh, glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh, glória Oh, glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Vós que estás junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhendo nossos cedidos Atendendo nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino Que Deus Pai no esplendor Oh, glória Oh, glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor Oh, glória Oh, glória A Deus Pai, a Jesus Cristo E ao Espírito de amor João Joaquim Santana A graça de dare a vida A mãe do vosso Filho Jesus Fazer que pela intercessão De ambos Alcancemos a salvação Prometida a vosso povo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Quem tem um lugarzinho Vai sentando em silêncio Vamos escutar nesta tarde A liturgia da palavra Deus que fala No nosso coração Sim Quer você ligar? Amém Amém